Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal G-Cimario. Bom galera, hoje é dia do Sorte Online, é dia aqui de eu estar fazendo os jogos. E bom, a galera gostou muito aí do vídeo que eu falei sobre o Lotto Super e pediu pra mim trazer outro vídeo aqui falando sobre ele, mas hoje eu não vou falar sobre o Lotto Super, tá galera? Eu vou mostrar uma coisa aqui que chamou muita atenção, é sobre o Aposta Fácil aqui da Sorte Online. Eu não sei ainda como que é, eu sempre vi ele aqui no site e hoje eu resolvi trazer pra vocês. Então vamos aprender junto aqui como que funciona esse Aposta Fácil. E eu vou fazer como sempre, fazer aquele jogo que bacana e vamos atrás aí de ganhar uma grana boa aqui nesse Sorte Online, viu galera? E vocês podem estar deixando assim nos comentários suas dúvidas, perguntas, que eu respondo a todos, tá? Então vamos lá, Aposta Fácil. Clicar aqui pra abrir. Enquanto ele abre aqui, eu falo aqui pra galera. Agradecer a galera pelos comentários, pelo carinho aqui do canal, pelo carinho com a minha pessoa, pelos elogios, sugestões. Muito obrigado a todos. Já bati aí os 4 mil inscritos, tô na reta aí da minha meta de 5 mil inscritos, viu galera? Vai se inscrever no canal, ajudar o canal aí, se inscrevendo, deixando nos comentários, compartilhando o vídeo. E vamos lá, a descrição da Aposta Fácil. Tá aqui, Aposta Fácil e Rápido. Você faz sua aposta em meio de um minuto. Ou seja, aqui é a maneira de fazer a aposta super rápido, né? Por isso que eu já tô falando da Aposta Fácil. É a maneira mais rápida de comprar no Sorte Online. Ou seja, ele já te dá um pacote aqui já de jogos pré-pronto. O que já tem aqui pra mim? Maiores prêmios da VH Senna, Kini e Termozinha. Que é esse quadro todinho, quer dizer, se eu comprar esse aqui, eu tô comprando essas 3 lotéricas. E esse aqui, se eu comprar, eu tô comprando 3 lotéricas também. Tem todos os valores. E ele fala que, nesse quadro aqui, ó, que eu tô passando o mouse, é pra digitar um valor de uma aposta que você quer. Então, vamos lá galera, vamos ver como funciona esse negócio aqui. Acompanha comigo. Eu vou digitar que eu quero fazer um jogo de 25 reais. Tá ali, vou dar um ok. Pronto, ele já tá carregando e tá aqui. Um jogo de 25 reais já tá me dando aqui as opções pra escolher. Nas 3 maiores premiações. Somente na Mega Senna. Na loteria aqui da manhã. Qual são as loteria da manhã? E na Mega da Virada. Eu acho que eu vou colocar... Como a gente tá aprendendo mesmo, né? Eu vou colocar aqui nas 3 maiores premiações. Ele pergunta... Quer dividir o jogo com outra pessoa? Jogar sozinho? Dê esse comentário aí, galera. Se eu jogo sozinho, se eu divido com outra pessoa, o que vocês fariam? Que no próximo vídeo eu trago aqui, segundo suas sugestões, já tem 100 pessoas. O bom é que quanto mais gente, o valor fica menor e é muito mais aposta. Mas, porém, tem que dividir, né? Eu vou... Escolhi aqui. Tanto faz. Eu quero ganhar. Que na verdade é esse mesmo. Eu quero ganhar. Então, porém, tanto faz. Ele pede aqui pra me colocar um número da minha sorte. É opcional. Eu vou colocar aqui um 13. Um 15 também. E, sei lá, um 07. Pronto. Vai buscar aposta. É tipo uma pré-configuração disso aqui, tá? Ele vai reconhecer segundo o seu gosto e vai escolher umas apostas legais. É o que eu sempre falo. É loteria, jogos, loteria, jogos. Qualquer tipo de jogos. Não é sorte. É probabilidade matemática. Então, quem joga aí apostando que é sorte, pode mudar o consentimento. Se vocês achar que não é, que eu estou errado, deixe nos comentários aí o que você pensa de jogos. Qualquer um de jogos. Baralho, dominó, sinuca, loteria, enfim. Bingo, rifa, 0-1. É sorte ou probabilidade? Eu falo que é probabilidade. Deixe seus comentários aí, galera. Então, vamos lá. Ele escolheu aqui pra mim, Time Mania. Eu nunca joguei em Time Mania. Kina, já joguei várias vezes. Mega Sena também, raras vezes. Mas, dando seguimento aqui com a galera, já que eu estou trazendo esse tema aqui de aposta fácil. A modalidade que eu estou achando que é bem legal de fazer aqui na sorte online. Então, vamos lá. Eu coloquei R$25,00, mas só que pelas apostas aqui, deu R$21,00. Ok. Então, vamos confirmar esse jogo. É isso aí, galera. Vai se inscrever no canal se você chegou no vídeo aqui agora e não ficou inscrito. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like. Deixe seus comentários. E ajude o canal aí. Vamos lá. Estamos na reta já aí dos 5 mil inscritos. Nossa meta. Então, vamos lá. Vou fechar esse jogo aqui, galera. Deixa eu ver qual cartão que eu vou escolher. Este aqui. E pronto. Cliquei. É isso aí. Deixe sugestões de vídeo. O que vocês querem que eu traga aqui sobre o sorte online. A galera... Vou interromper aqui porque chegou a mensagem. Continuando. A galera aqui pediu para me falar sobre o Lotto Super. Já falei um pouco. Eu vou trazer mais nos próximos vídeos. Trazendo a coisa exclusiva que é esse segmento aqui do Aposta Fácil. E é isso, galera. É super fácil mesmo. Eu não preciso escolher o número nenhum. Eu fiquei comparando o número nenhum. O próprio sistema já me deu aqui os jogos. E já chegou a mensagem aqui. Vocês podem conferir. Obrigado por comprar no sorte online. Sua compra foi aprovada com sucesso. Eu já estou participando. Já aqui dos jogos. E essa aposta aqui. Eu vou voltar rapidinho aqui. Para saber para qual o dia do sorteio. Voltei aqui. Minhas contas. Minhas compras. Que está aqui. Comprar confirmada para hoje. E eu abri aqui. Só para confirmar. Está aqui como aguardando o sorteio. Eu quero ver qual o dia do sorteio. É que são três jogos diferentes. A mega cena, galera. Vai ser para amanhã. Bom. Aqui. Amanhã. E eu tinha em mania. Também amanhã. Então todos os sorteios aqui. Vai ser para amanhã. Então já clica aí. No sininho. Ativa as notificações. Porque amanhã. Eu trago o resultado desse vídeo aqui. Dessa aposta de hoje. E vamos ver se o que a gente vai ganhar. E nós vamos fazer uma análise junto aqui. De todos. A ocorrência que teve aqui nesses jogos. E o vídeo é só isso. Porque como o tema aqui já diz. É uma aposta fácil. Foi muito fácil. Você não escolhe nada. Você faz uma pré-configuração aqui. Do modelo de jogos que você quer. E pronto. Já jogou. Já estou concorrendo. E é isso aí, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe aquele like bacana. Deixe seus comentários. Deixe uma sugestão de jogos aí para mim nos comentários. Eu falo seu comentário do jeito que vocês quiserem. E compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E eu espero vocês. Até o próximo vídeo.